Salve, salve você, meu caro alfartano e minha cara alfartana de todo o Brasil. Salve, salve você que esteve no evento aí do Alphacom no Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto. E pra você que não esteve lá, pra você que não pôde conferir ao vivo a presença do Alphacom no Rio de Janeiro, agora uma grande oportunidade pra você acompanhar. Assista ao evento e a transmissão da aula aí com o Daniel Senna, Evandro Guedes, com o Pablo Jamil, que comigo, dia 27 de agosto de 2014, a partir das 19 horas e 15 minutos, basta fazer sua inscrição e acompanhar gratuitamente ao evento que será transmitido diretamente do Alphacom. Estivemos no Rio de Janeiro e foi uma emoção muito grande ser recepcionados por centenas aí de nossos alunos, ficamos no aeroporto atendendo a rapaziada, aí no sábado demos a palestra e o aulão a tarde toda, depois fomos para a Igreja da Candelária, onde ficamos atendendo os nossos alunos, fotografando, mandando abraço, tirando, enfim, sendo filmada, aquela coisa toda, uma alegria muito grande que demonstra aí o nosso compromisso, o nosso envolvimento com vocês. O próximo destino já está marcado, é Recife. Em outubro o Alphacom vai para o Recife, só que com relação a datas e maiores informações, continue acompanhando aí o nosso blog, o nosso site, o nosso canal no YouTube. E o projeto do Alphacom é passar por todas as capitais do Brasil. Mas o próximo destino é Recife. Não adianta perguntar quando que é Belo Horizonte, quando que é Curitiba, quando que é Florianópolis, que nós ainda não temos data marcada para essas outras capitais. Mas é certo que o Alphacom fará uma visita em cada capital do Brasil, porque para nós é um orgulho muito grande e uma felicidade gigantesca poder interagir com os nossos alunos. Então eu tenho um encontro marcado com você, para que você confira todo o calor dos alfartanos do Rio de Janeiro e os momentos especiais que tornaram essa nossa viagem inesquecível. Esperamos por você, um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau!